Bem-vindo ao Startup Grind. Só pra explicar pra vocês um pouquinho, é que aqui no Brasil a gente não tem muito esse tipo de evento, tá? Então, acho que vocês já puderam perceber, é uma coisa bastante informal, a ideia é a interação, é a gente, enfim, conhecer novas pessoas, se inspirar e fazer amigos, né? Trocar ideia. Então, eu vou, enfim, bater um papo aqui com o Bernardo, fazer algumas perguntas, eu conheço ele, então pra mim vai ser mais fácil um pouquinho, né? A gente já se conhece aí, sei lá, há mais de 10 anos, né? Inclusive, tem um arrependimento, né? Porque em 2000, em alguma coisa, o Bernardo me chamou pra participar do projeto, você vê, ele já estava empreendendo naquela época. Mas eu vou deixar ele falar. Mas ele me chamou pra participar do projeto com ele e eu, na época, preferi fazer outra coisa. É um dos arrependimentos que eu tenho. Tenho certeza que teria sido uma belíssima história se a gente tivesse trabalhado junto desde então. Mas estamos aqui hoje, né? Seguimos caminhos diferentes e hoje vamos ouvir um pouco da história dele aqui. E, assim, isso aqui só funciona se vocês colaborarem, tá? Então, tiver uma dúvida, uma pergunta... E aquela velha história, né, gente? Não tem pergunta idiota, né? Às vezes, a pergunta idiota é a pergunta idiota de todo mundo e ninguém faz porque todo mundo pensa que ela é idiota. Até que alguém toma coragem. Então, tomem coragem. A gente vai conversar aqui uma meia hora e depois a gente tem mais uma meia hora aí só de interação. Então, se vocês não interagirem, eu vou ter que ficar tirando o coelho da minha cartola aqui pra começar a perguntar coisas que o Bernardo não vai querer responder. Então, pra começar, então, eu vou pedir pra ele se apresentar, né? Falar um pouquinho do que ele tá fazendo hoje, né? E daí a gente vai seguindo. Então, com a palavra. Obrigado, Antônio, pela introdução. Obrigado a todos pela presença. A primeira coisa que eu notei é que você começa a se sentir velha, né? Então, eu conheço ele há 10 anos, estou aqui há 10 anos. A primeira frase é que eu sou empreendedor há 15 anos. Você começa a se sentir velha, né? Essas coisas, números longos. Daqui a pouco tem um adolescente. Dois dígitos, né? Dois dígitos, né? Mas, basicamente, assim, eu gosto muito da filosofia do startup right. Eu sou, como eu falei, sou empreendedor há 15 anos. E, mais recentemente, eu comecei a entrar como investidor ânimo. E a minha filosofia de investimento ânimo, é claro, todo mundo tem que ganhar dinheiro. Então, isso não seria ruim. Mas a minha filosofia é muito mais contribuir um pouco do que eu aprendi nesse período, nesses 15 anos, pra quem tá empreendendo agora. Pros novos empreendedores, pras startups. Que é a equipe app. Que é muito a filosofia do startup right. Então, por isso que é muito gostoso estar aqui nesse ambiente. E espero poder contribuir alguma coisa com cada um de vocês. E, fundamentalmente, eu prefiro contribuir no Q&A, porque... Dizem que você aprende mais quando você escuta, né? Então, eu prefiro escutar muito mais do que falar. Então, vamos ver se alguém aprende alguma coisa. Muito bem. Cara, aproveitando, eu acho que a gente tem bastante gente nova aqui. Um pouquinho mais nova que a gente, só. Eu acho que... Só pra gente ter uma noção, assim... Quem ainda está na faculdade? Temos uma aula aqui toda, né? Bacana. Eu queria que você compartilhasse um pouco do início da sua história. Como é que começou? De onde que veio essa veia empreendedora? Por que você foi pra isso? E daí a gente toca, de repente, falar um pouco do que você pensa entre carreira como empreendedor e uma carreira corporativa, vamos dizer, né? Num emprego formal, normal. Bom, eu sou engenheiro de computação. Fiz engenharia de computação na PUC. A gente tem bastante gente que faz área de sistemas, área de computação. Foi lá que eu encontrei e conheci o Danton, originalmente. E desde a faculdade eu comecei a me meter nessa área de empreendedorismo. Só que é engraçado, a minha motivação inicial foi muito egoísta, muito errada, como geralmente é. O meu pai é médico e eu sempre via que ele trabalhava muito. Médico trabalhava muito e trabalhava até noite, trabalhava no final de semana. Eu falei, cara, eu não quero esse tipo de vida. E, obviamente, todo mundo vai ser médico, vai ser médico. Eu falei, não, eu não quero esse tipo de vida, não. Muito difícil, você não tem tempo livre. Decidi ser empresário. É aquela profissão que o cara trabalha pouco e ganha muito dinheiro, né? Então a motivação foi uma motivação muito, muito enterrada, né? Eu vejo isso hoje, é um dos atentos que eu gostaria de passar. Mas, enfim, na época ainda assim, isso me permite entrar nessa área que eu estou hoje. E fico feliz por isso, então. Às vezes há males que vêm para o bem. Então, ainda na faculdade, eu tive que ser, inclusive, emancipado para abrir a minha primeira empresa. Eu entrei no primeiro negócio com a pessoa que, na área de sistemas, computação, imagina. Vou fazer uma empresa de fazer sistema. Sei fazer sistema, vou abrir uma empresa e vou vender isso. E surgiu o meu primeiro negócio, que foi a Quantum Web Consulting. Uma fazedora de site, fazedora de sistema. Foi uma excelente experiência. Comecei a perceber que você ser empresário não é você fazer o que você sabe fazer como profissional. Bem, não é o suficiente para você ser empresário. Existe uma diferença, até uma distinção muito interessante entre ser um empreendedor e um empresário. E nos Estados Unidos, as coisas são muito próximas. No Brasil, isso é muito distante. Então, você ser empreendedor, você ter um cara, ter boa ideia, fazer um projeto, programar, ou o que seja. Você ser empresário, você ter a parte burocrática da empresa. Não existe uma empresa que funcione de forma distinta. Eu só tenho boas ideias, eu só faço a parte burocrática. Até fazer a parte burocrática funciona. Mas uma boa empresa, uma empresa que dá certo, essas coisas precisam andar juntas. E, bom, comecei a ver isso desde cedo. Então, uma coisa que eu gosto de dizer. As pessoas aqui no Brasil têm muito medo de fracasso. Têm medo de fracassar e têm medo de assumir o fracasso. Então, eu sou o primeiro, fiz bastante terapia para isso, eu sou o primeiro a dizer que eu fracassei muito. Em várias empresas, a Quantum foi uma delas. Só que, quando você fracassa, quando você reconhece o fracasso, e quando você olha aquilo de uma forma positiva, você aprende muito com aquilo. Então, nesse ponto, eu acho que eu posso dizer que eu aprendi bastante na minha vida, com todos os meus fracassos. A Quantum, por exemplo, foi uma empresa que fazia site, fazia sistema, e ela surgiu mais ou menos em 99, 2000. Excelente timing, eu sou especialista em timing. Então, o crash da bolha lá fora, ninguém queria fazer site comigo, ninguém queria fazer sistema comigo. E, rapidamente, os meus servidores da IBM, meu link da Embratel, que custavam 2.500 reais por mês, não se pagavam mais. Mas foi uma experiência muito boa, que me permitiu vários projetos. Um deles é até na área de construção civil, que eu chamei o Danton. Mas, essa experiência permitiu que eu usasse a Quantum como uma espécie de uma incubadora de ideias. E, de lá, surgiram diversos outros projetos, que hoje, inclusive, um deles é a NetQuant, que é a empresa, digamos assim, a minha empresa principal. Acho que já passou da fase de startup, presta serviços financeiros para fundos de pensão. mas me permitiu, ao longo do tempo, ir envolvendo com projetos de pagamento de celular, de cupons mobile, de venda de seguros, de bonagem, de mercado de construção civil. E, bom, alguns eu tive sucesso, outros eu não tive. Eu reconheço, os casos onde eu fracassei foram os casos onde eu mais aprendi. Eu, provavelmente, perdi dinheiro com isso, mas foi um dinheiro mais bem pago. Talvez tenha, assim, o custo-benefício desse dinheiro tenha sido superior ao que eu gastei na engenharia de computação da PUC. Não sei se é tão difícil de superar, mas, de fato, é um aprendizado muito interessante, desde que você esteja aberto para isso. Se você tiver medo, ou tiver vergonha do fracasso, você não aprende tanto assim. E isso é uma diferença muito grande. Eu acho que a Startup Pride, ela vale, e é uma diferença muito grande quando você traz esse conceito de empreendedorismo de volta para o Brasil. Lá, desde criança, as pessoas, elas recebem esse treinamento, essa cultura, de que não é que é bonito fracassar, ninguém faz de propósito para fracassar, mas é algo que acontece, é algo natural. Então, que isso vai acontecer, provavelmente vai acontecer com você mais de uma vez, e que você vai crescer com isso, e vai evoluir com isso, e eventualmente vai ter um sucesso. Então, isso é uma coisa muito interessante, que eu acho que é importante que todo mundo tenha consciência, todo mundo tenha interesse em empreender. Porque empreender, justamente, no Brasil, que tem uma política muito forte, tem uma cultura muito forte de ser funcionário público, porque eu, pessoalmente, não tenho nada contra, acho que é uma profissão como qualquer outra. Não foi o caminho que eu quis seguir, mas é um país que tem um sucesso forte, fracassar, arriscar, é algo muito feio, pejorativo, e não é assim, não é bem assim. Então, espero que isso gradualmente vá mudando para que o Brasil seja o país mais empreendedor do que já era. Com certeza. Não, acho que... Fez parte, acho que todo mundo conseguiu entender um pouquinho. Para a gente ter uma noção aqui, quem hoje aqui na plateia pensa em empreender, em ter um negócio para... Vai levantar a alta mão, senão a gente não enxerga. E quem quer realmente ter uma carreira ou corporativa no governo, que acha que esse é o caminho. Legal. E que bom que vocês estão aqui também, né? Bacana. Então, seguindo nisso, né? Eu não sei se todo mundo aqui conhece, né? Ou sabe como funciona o que a gente chama, muitas vezes, de ecossistema, de startup, essa coisa toda, investimento longe. Então, vou te pedir para tentar dar uma sucinta aula, praticamente, né? Só para a gente clarear aqui para o pessoal, né? O que que é, né? O que que gira em torno de uma startup, de empreender... A gente está falando aqui, óbvio, de tecnologia, né? Estamos falando, essencialmente, de criar um produto de software, eventualmente, até um dispositivo de hardware, mas estamos falando da área tecnológica dos sistemas. Então, o que que orbita essa ideia? e como que você enxerga hoje o ambiente aqui na cidade do Rio de Janeiro? O que que você vê de ponto positivo ou nem tanto positivo na cidade? Deixa eu... Deixa eu fazer a pergunta primeiro. Posso falar palavrão? A gente fala do Pi depois. Depois é dia do Rio? A gente fala do Pi. Põe o Pi. Não, eu acho que, assim, o empreendedorismo, ele começa com a ideia. Começa com alguma ideia. Mas, um pecado que eu vejo muita gente cometer é achar que tem que ter aquela ideia, né? Que, nossa, eu tive uma ideia legal, mas, poxa, ela não é perfeita. Ideia perfeita, não esquece. Não esquece. Você nunca vai achar ideia perfeita. Então, o lema que eu gosto de seguir é Get Shit Done, do Rio. Quer dizer, depois você diz. Que é, basicamente, o seguinte. Faça acontecer. Pegue uma ideia. Ela não vai ser perfeita. Mas, execute essa ideia. Eu, como investidor anjo, aí, um passinho pra trás, esses 15 anos, como empreendedor, nos últimos dois anos, sobrou um dinheirinho na poupança, eu resolvi fazer uns investimentos anjo, em grande parte, como uma forma de contribuir de volta pra comunidade. E, bom, me tornando investidor anjo, também entrei como membro do Harvard Angels, que é um grupo de investidores anjo, que tentam, unidos, fazer menos besteira do que o investidor anjo sozinho, eu comecei a receber muito contato, muita gente entrando em contato comigo pra pedir investimento. E as coisas mais curiosas acontecem, né, quando você se posiciona assim. Você recebe contato com as pessoas o seguinte. Olha, eu tenho um milhão de ideias, você, por favor, me deixe em mim, que eu vou fazer alguma coisa. Bom, mas qual ideia? Não, tem muitas ideias. Bom, o que eu sugiro pra você, escolhe uma, executa, e traz pra mim. Eu for bem executado, eu vou investir. Ah, não são tantas ideias? Bom, resultados, a pessoa nunca voltou. Então, eu acho que você pegar uma ideia e você executar, é o segredo. Qualquer ideia. Qualquer ideia. Qualquer ideia bem executada. Você não pode imaginar que é uma casa de Bahia, você vai montar uma loja, um departamento, uma rede, e vai ficar lindo com isso. Quantas pessoas tentaram e fracassaram. Então, e a pessoa consegue. Por quê? A execução é boa. E na área de tecnologia, você pode falar, vou fazer um sistema inovador que nunca ninguém pensou antes. Perfeito. Você realmente conseguiu uma tecnologia inovadora, bom, bom pra você. Vem conversar comigo que eu estou procurando um projeto. Mas isso não vai acontecer na maioria das vezes. Isso não significa que não há oportunidade de você criar um negócio interessante. Então, bom, essa é a dica. Quanto ao ecossistema, basicamente, o que acontece? Tudo começa com a ideia. E por que eu fiz esse discurso todo, esse parênteses todo? porque eu acho, na minha opinião, que tudo começa com a execução da ideia. A ideia desse sócio, se você chegar pra mim, eu tenho uma ideia muito boa, você investe, eu não invisto. Melhor ideia do mundo. Eu não vou investir. Minha filosofia, tenho certeza que existem investidores que pensam diferente, mas eu não vou investir. Eu não vou investir porque a melhor ideia do mundo mal executada não dá certo. Eu já vi isso acontecer algumas vezes. O diálogo dos 15 anos de experiência me dá um pouco de evidência de que a melhor ideia mal executada não funciona. E muitas vezes uma ideia que eu nunca daria nada por ela, uma ideia ou que não é inovadora, ou que é uma ideia que não tem nenhum brilho, nenhum luxo, muito bem executada vira um negócio de sucesso surpreendente. Então, acho que tudo começa nesse ecossistema com uma pessoa, com um grupo de pessoas, uma ideia e a execução dessa ideia. Hoje, o mercado vai ficando mais maduro e não querendo cíclas para as coisas. Agora, o MVP é cílio. Então, você de fato conseguir construir um MVP, quando você fala em sistemas, é um pouco mais fácil, mais palpável do que um produtinho beta, mas em qualquer área você ter alguma coisa palpável que consiga representar a sua ideia executada funcionando, de preferência com alguém usando aquilo e vendo o valor que você está oferecendo, é o primeiro passo. E, bom, quando você chega nisso, muita gente ainda precisa, olha, eu preciso de dinheiro para criar esse meu protótipo. Minha sugestão pessoal é family and friends, pede pai e torcinho, porque poucos são os investidores que vão, de fato, querer investir nesse momento. Se você conseguir um investidor nesse momento, bom para você, talvez não seja a pessoa mais adequada a tratar junto com você, porque eu duvido um pouco do discernimento dele, mas acho que tudo é possível. Mas, seguindo um momento onde você construiu um negócio, conseguiu executar um produto, você tem uma aderência, você conseguiu ter esse protótipo e pessoas, vendo o valor nesse protótipo, você começa a ter a possibilidade de decidir. Será que para crescer agora eu consigo crescer organicamente ou com investimento próprio ou procurar alguém para me dar um apoio e aí sim que começa realmente um ecossistema. O que eu acho que é importante é o que eu falei antes. A pessoa que tem ideia e fez um projeto é um empreendedor, uma pessoa inovadora, criativa. Só que isso precisa em algum momento encontrar um empresário, isso precisa em algum momento encontrar uma pessoa que seja capaz de fazer análise de custo-benefício, que seja capaz de emitir uma nota fiscal para um cliente, alguém que seja capaz de operacionalizar isso enquanto empresa, enquanto negócio. Não dá para você viver só de uma ilusão, de um sistema ali bonito, você tem que pagar as contas, você tem que... Enfim, o governo está sempre suspirando no seu cangote. Então, nesse momento, você pode, eventualmente, conseguir apoio na faculdade. As faculdades, elas têm incubadoras, elas têm cada vez mais apoio ao empreendedorismo. Você tem aceleradoras que foram entidades, foram organizações que eu pessoalmente gosto muito do modelo. Gosto muito do modelo. Como investidor, como negócio, acho uma porcaria. Ainda não vi uma aceleradora ganhar dinheiro. Geralmente, tem um modelo híbrido que acaba fechando a conta. Mas, alguém que consiga oferecer para os empreendedores um apoio da parte operacional ou empresarial é algo muito bom. às vezes é uma figura de uma aceleradora, às vezes são coisas novas que estão sempre surgindo como germinadoras ou incubadoras um pouco mais modernas. Incubadora como existia há 15 anos, atrás, quando eu comecei. Era um negócio que eu não confio muito no modelo. Ou então, o próprio investidor anjo, experiente, que possa contribuir com o que a gente chama de smart money. smart money significa que, de fato, ele vai estar entrando com dinheiro para você, mas muito mais do que isso, ele vai estar entrando com essa experiência, ajudando nesses pontos de decisão. E outro problema que eu vejo muito grande como investidor anjo, você fala smart money, todo mundo fala, não, é, smart money, beleza. Você dá o dinheiro, o cara não quer mais falar com você, não, já peguei o dinheiro. Então, assim, ok, eu não tenho nenhuma necessidade, eu fiz o meu tratamento com psicólogo lá, eu não tenho nenhuma necessidade da pessoa me dar atenção. Qual é a sua visão hoje? A gente conversou um pouquinho sobre isso há um tempo atrás e hoje, brevemente, é, sobre, essa, ficou, acho que está na monta, né, ter uma startup, né, uma coisa que virou meio febre, e tem gente que está correndo atrás de dinheiro, né, em vez de correr atrás do negócio, do produto. Então, o que eu acho que é uma coisa que está junto aí, da quase uma pergunta só? A parte mais difícil vai ser o rapidamente, mas, vamos tentar. Eu acho que, assim, o grande segredo, vou roubar um pouco o que várias aceleradoras dizem, o pessoal da 21212 usa muito esse termo, a primeira coisa que eles avaliam é o sangue nos olhos do empreendedor. Então, a pessoa, não sei se vocês lembram daquela propaganda do wiscas, que a mulher fica falando e o gato só escuta assim, blá, 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 blá. Mas eu estou olhando no seu olho e vendo se você realmente acredita na sua ideia, se você realmente mostra que você está comprometido a fazer aquela ideia na certa. Por que que isso é tão importante, pelo menos pra mim? Porque, principalmente na área de tecnologia, uma ideia, um sistema, uma tecnologia que hoje é fantástico, amanhã é irrelevante, é obsoleta. Então, eu ainda tenho até hoje, de recordação da época da faculdade, um livro de Corba. Quem é da área de tecnologia talvez já tenha ouvido falar de Corba. O livro de Corba, não sei nem se é usado ainda. Eu sei programar em Cobol. Não sei nem se as pessoas de tecnologia que sabem o que é Cobol, uma linguagem de programação. Então, assim, se você, fundamentalmente, se você está consecado por uma ideia, uma tecnologia, e é isso que é o seu diferencial, você tem pouco valor a agregar. Porque eu sei que a partir do momento que houver uma desruptura no mercado e as coisas mudarem e mudam cada dia mais rápido, você não vai estar pronto para se adaptar. Você não vai ter a cana, você não vai ter o psicológico para se adaptar e fazer o seu negócio se adaptar, modificar, se ajustar e dar certo apesar dos problemas, apesar das dificuldades. Então, você fala, a minha ideia é essa, incrível. Foi isso, a ideia é incrível. No momento que ela deixar de ser incrível porque o mercado mudou, quem vai contar não é mais a ideia. O empreendedor está ali. Então, acho que a primeira coisa é você ser, você entender que você e transmitir isso, melhor forma possível, você que quer fazer, a coisa dar certo, o negócio dar certo, seja qual for, provavelmente a ideia é um meio para o fim que vai ser através dela que você vai começar. Esse é o primeiro ponto. Outra coisa que é importante é justamente a execução. tem muita gente que chega com uma ideia, uma ideia tão boa, que eu não tenho nada, não tenho platóxicos, eu tenho quatro coisas bonitos e tem uma ideia muito boa. Isso para mim vale um pouco. Porque como eu falei antes, ideias, eu já vi ideias maravilhosas. Ele encurado abaixo por não ter uma execução eficaz, ideias que eu nunca, nunca me chamaria a atenção por serem bem executadas, daria super certo. Então, você mostrar que você é capaz de fazer aquilo acontecer, isso para mim é incrível. Então, por isso que geralmente eu gosto de conversar com o empreendedor, eu gosto de conversar com ele em diferentes momentos. Eu converso agora, daqui a um mês eu converso com você. Eu pergunto, o que mudou de lá para cá? Não, pois é, a gente está ali fazendo, aqui, mais ou menos na mesma situação. Isso para mim é uma alerta vermelha enorme. Na área de tecnologia, que é uma área extremamente rápida, uma startup acabando de ser criada em um mês e não aconteceu nada, mau sinal. E aí, a gente vai para aquela parte dos empreendedores que estão procurando o investidor. A gente está passando por isso no Harvard News agora, com uma startup, não posso dizer qual é, mas a gente conversou, gostamos muito da ideia, vimos o sangue nos olhos do empreendedor, o negócio estava fechado e, bom, é a parte burocrática que aí vem o problema do Brasil, né? Contratos, etc., modelo de investimento. Mas, ok, a conversa foi indo. Um mês depois, a gente foi fechar o negócio e perguntou, e aí, nesse mês, o que evoluiu? Nada. Evoluiu nada na empresa. Porque o empreendedor estava ocupado demais, falando com o investidor e procurando outros investidores, etc. E foi uma alerta vermelha que provavelmente esse investimento não vai sair. Então, assim, muito mais do que a ideia, a ideia é a mesma, é tão boa quanto ela era um mês atrás. Só que a gente percebeu que o empreendedor não conseguiu manter o negócio acontecendo. A execução dele, ele deixou a execução para o segundo plano. Isso é só um exemplo, uma anedota, mas acontece o tempo inteiro. Tem muitos casos, inclusive, de empreendedores que o cara nem executa e já está procurando o investidor. Cara, o tempo está perdendo falando com o investidor e mostrando o negócio. Senta a bunda e faz. E faz o negócio. Eu tenho muito mais eficiente para conseguir o investimento. Você chega daqui a um mês e falar com o investidor de novo, falar, olha o que aconteceu nesse mês, eu vendi o meu produto para mais clientes, eu evoluí o meu produto, eu consegui provar de alguma forma aquele protótipo, isso é muito mais eficiente do que qualquer planilha financeira, qualquer projeção bonita. Eu, quando o cara vem com uma planilha de cinco anos, eu já... para mim é quase cartão vermelho. O cara da área de tecnologia que tem um projeto que já está aproveitando cinco anos para frente, provavelmente ele não sabe o que ele está fazendo. Perdeu tempo precioso. Perdeu tempo precioso fazendo Excel. Por quanto tempo você perdeu fazendo Excel? Algumas horas. O que você poderia fazer na sua empresa em algumas horas? Vender, desenvolver, era mais valioso. Então, isso acontece em alguns casos e é isso que a gente procura. Alguém que tenha a ideia, mas que tenha muito mais a garra de fazer aquilo acontecer. Conseguir investimento é quase uma consequência disso. Se o seu negócio vai conseguir investimento no seu negócio, você está fazendo o negócio errado. Você vai ser investidor, vai trabalhar em banco. Se o negócio vai fazer o seu negócio acontecer, o investimento vai ser quase uma consequência da forma como você está fazendo isso. o que você está falando? Por favor. Fala o seu nome para o pessoal saber. Meu nome é Leo Leonardo. Na verdade, eu queria perguntar para você o seguinte. Eu sou, em minha formação, eu sou advogado e, por uns tempos para cá, eu entrei, de fato, eu vejo a cabeça no empreendedorismo. Só que, como advogado, eu não sou programador e tenho conhecimento nulo de programação. Uma dor que eu sentia foi que é difícil de você conseguir investidores e anjos ou aceleradores, principalmente, não acelerador, vota, acredita na ideia de alguém que seja empreendedor e que não tem um time de programação que não tem pelo menos um CTO junto. Só que aí entra naquela outra história que você falou. É muito difícil de você achar programadores que sejam competentes ao mesmo tempo e que não estejam disponíveis. da Monotel desenvolveu o meu sistema terceirizado, foi lançado duas semanas atrás e até o pessoal da Kambu também foi quem desenvolveu o caminho. Eu queria que você contasse para a gente e principalmente com dinheiro, eu queria saber de você como é que você, na perspectiva de um investidor anjo, enxerga isso? eu entendi a pergunta e a pergunta é difícil me responder porque uma das coisas que eu até esqueci e eu agradeço é que uma das coisas ilegais que a gente costuma um ponto positivo para a startup é ter um time completo de fundadores, sócios. Isso é um ponto positivo porque isso não é uma obrigação de comprar requisito, mas é um ponto que me conta muito. então geralmente tem um trião a triade que a gente procura que é um cara de vendas, de negócios, estratégia, vendas, um cara de design, a parte mais user experience, que é o jargão da moda e um cara de desenvolvimento. Isso é tipo assim, a triade perfeita não garante sucesso, não é um pré-requisito obrigatório, mas há pouco tempo atrás eu estava mentorando uma startup de uma situação parecida, uma pessoa muito boa de vendas, muito boa de estratégias, de ideias, mas era um sistema e ela fez terceirizado o sistema. Eu recomendei que ela, enfim, melhor terceirizar do que não fazer, então, tira a ponta da cadeira, isso aí, parabéns por você ter conseguido, ajudaria muito para você, se você conseguisse alguém, de alguma forma, com envolvimento mais próximo com o que a gente chama de skin in the game, que tem participação no negócio, de alguma forma para estar junto com você, porque o pessoal da Kendo, eu tenho certeza que eles trabalham muito bem, mas você ter um sócio de tecnologia que pelo menos ajude você a avaliar o trabalho da empresa terceirizada que você contratou, ajuda muito. Não é necessário, mas eu como investidor, se você trouxe a ideia para mim, isso vai pesar negativamente. estou sendo transparente, vai pesar negativamente. Inclusive, a startup que veio conversar comigo recentemente, o que eu sugeri, olha, eu sei que é difícil, participo, existem vários eventos como esse, eventos específicos de meetup, servem justamente para juntar pessoas que querem empreender e ainda não tem empresa ou que tem uma empresa e estão procurando um outro sócio, eventos justamente para isso, para tentar fazer esse matchmaking. O que eu sugeri foi isso, participar desses eventos, de tentar pegar essa pessoa que ajuda para conseguir investidor e ajuda na empresa. Na verdade, é a mesma coisa, o investidor tem mais incentivo para investir porque sabe que no longo prazo isso vai ajudar muito. Infelizmente, não tem uma resposta mais animadora. Você conseguindo essa pessoa, não precisa ser um sócio, um fundador, 33%, ou seja, mas uma pessoa que seja sócia, que é realmente um interesse pessoal para o negócio ser certo, interno de tecnologia pelo menos o suficiente para avaliar o que um terceirizado está fazendo é bem valioso. Senão, enquanto isso, vai dando uma estudadinha. Aí que você pega gosto pela coisa. Não precisa ser desenvolvedor, eu acho assim, eu acho que de qualquer forma, o empresário é o cara que sabe pelo menos um pouco de tudo. Ele é o cara que sabe um pouco de tudo. Você não precisa ser especialista em... Pô, especialista em alguma coisa você acaba sendo, mas você não precisa ser. Você não precisa ser especialista em impostos. Mas se você não souber que tipo de imposto que você paga, isso vai prejudicar a sua empresa. Talvez você não vai quebrar por isso, mas vai prejudicar a sua empresa. Ah, pô, mas eu não entendo as impostos. E aí, o que eu faço? Aprende. Hoje em dia, diferente da minha época, na minha época, eu parecendo velho de novo. Hoje em dia, você acha essas informações na internet, é muito mais assim, essas informações são muito mais próximas de você. Então, para você ter uma noção superficial das coisas é muito mais fácil. Claro que você não precisa virar um programador e desenvolver seu próprio sistema, mas até conseguir um sócio que te ajude com isso, você ter um mínimo de noção, não é mal. Estou vendo aqui o pessoal já está se animando para as perguntas, então eu vou fazer um bate-bola rápido e aí a gente abre para as perguntas. O microfone só vai ser complicado. Eu pensei umas coisas aqui para perguntar, não sei se isso vai dar certo, não é que eu gosto. Sabe o final de... O cara fala assim e o outro vem e responde. Bernardo, uma empresa de referência. É difícil. Eu gosto muito, não sei se vocês conhecem, uma empresa chamada Nuvem. Nuvem é uma empresa de jogos, é como se fosse o Steam, é uma startup de jogos, acho que o pessoal da Lado 22 até deixou eles, que é um negócio que eu gosto porque eu gosto desses caras. Porque eles estão dando certo e eu nunca achei que eles iam dar certo. Isso é uma coisa muito boa, porque eu não tenho essas respostas e eles me provaram que eu estava errado, muito mais do que isso, não é porque eu sou masoquista, mas eles pegaram justamente uma ideia que eu olhei e falei, cara, isso no Brasil não vai dar certo e eles fizeram dar certo. É justamente o meu ponto. Quer dizer, eles pegaram a ideia que não era uma ideia incrível, tinha todas as dificuldades, ter uma plataforma de cloud para vendo jogos, videogame, computador no caso, que eu acho que todos os problemas tributários, todas as dificuldades no Brasil, isso para mim nunca daria certo hoje. É muito cedo. Se eles quiseram dar certo, está dando certo, bem certo. Então, acho que isso é um ponto positivo e por isso escolhi eles. Então, nessa linha, um empreendedor diferente. Obrigado. Bom, um cara que eu, um cara, assim, de bate pronto, é difícil, mas um cara que eu penso, não sei se também o pessoal que conhece, é o Samir, Samir Isbeck, não sei se pronunciar o sobrenome dele, do crânio. Esse é um cara que eu acho que, por que eu acho ele uma referência, porque ele vestiu a camisa que literalmente vestiu a camisa da startup dele. A startup dele se chama Crânio, porque é basicamente um quiz que você ganha contos, uma espécie de um jogo e você ganha uma espécie de uma monetização baseada em notification. Então, você prende, mais um quiz, ganha um ponto, troca o prêmio. Não usaria a startup dele como startup de referência, mas ele é um cara que, qualquer momento que você interage com ele, mídias sociais, presencialmente, ele está sempre vestindo a camisa, está sempre vendendo a ideia da startup dele. Ele vive aquilo. isso transparece, a empresa dele está vivendo super certo. Ele foi acelerado pela Waira, da Telefônica, eu acho que já está indo até para o Vale, a empresa dele. E, em grande parte, a ideia não é brilhante, não fui eu, a ideia não é brilhante, a execução eu não acompanho de perto para conhecer, mas eu tenho certeza que a ideia dele, se fosse com outra pessoa, menos empenho, não vestisse a camisa como ele, não estaria onde está. e isso é uma dica. Você olha, ele tem um marketing bacana que faz também, o crânio, o símbolo, é um cérebro. Ele criou uma touca, ele vai nos lugares, ele convence as pessoas a botar a touca, tirar foto, ele mostra nas redes sociais. É um pouco ridículo, mas é um negócio dele, é a startup dele, ele vive aquilo. Você vê que ele vive aquilo. Então, isso é incrível. Isso eu acho que é um empreendedor. que refere-se. O que que te realiza mais? Desenvolver, empreender ou investir? Essa não está no script, Errou. Pode escolher os três. Então, olha, investir não. Investir, eu acho que eu não escolheria investir. eu gosto de contribuir muito mais do que investir. Investir é uma maneira de eu justificar a contribuição. Desenvolver o ponto de vista de código. Não, eu já passei por isso. Eu me considero, gostei mesmo, eu me considero Romário. Já teve minha época de jogar futebol. Agora eu fico ali no banco, dou o que tá, talvez vire deputado federal, alguma coisa assim, mas futebol só na praia, nesse ponto. Mas eu acho que então por eliminação seria empreender. Eu acho que é incrível, por exemplo, eu há 15 anos que sou empreendedor, acho que tem que ser o 4º que eu falo isso, mas ainda assim, recentemente, eu empreendi de novo numa startup chamada Youseed, que é um sistema de gerenciamento em fila de espera para restaurante. Então agora, isso começou tem mais ou menos uns 16 meses, dois meses, mas está em sete estados, restaurantes em sete estados do Brasil e um restaurante em Portugal que está usando também. E é incrível, a ideia também, nada inovadora, a gente até copiou a ideia nos Estados Unidos, depois você edita isso no vídeo também, mas a ideia era nada inovadora. Quando a gente falou inicialmente com as pessoas, a gente falou ah, mas isso aí é muito fácil, inclusive a gente aplicou na babáia, na aceleradora, e a mesa, existe uma mesa de avaliação para escolher, um dos pessoas que eu prefiro nem dizer que ele colocou assim, ah, eu faço isso em uma semana. Eu falei, tá bom, eu também, mas eu desenvolvo isso em uma semana. Eu falei, eu também desenvolvo em uma semana. A resultado, a gente acabou entrando e independente do sistema ser desenvolvido em uma semana, aí o SIT existe hoje, já está em restante em sete estados. Já atingiu o break-even, a empresa já gera caixa positiva, já conseguiu até tirar dinheiro com isso, que não é ruim, não é uma coisa negativa, porque foi feito, e aí eu esqueci a ideia. Ah, sim. E qual a grande sensação? Não é o dinheiro que eu estou tirando, não é o dividendo que ela está pagando, mas você poder ir a um restaurante ou poder falar sobre o seu sistema. cara, eu vi um sistema muito parecido no restaurante tal, que é incrível. Não, não, não é parecido, não, o meu sistema. Caramba, isso é incrível, essa ideia que você teve. Isso dá um prazer muito grande. Então, você cria algo que as pessoas veem valor, bom, eventualmente esse valor virar dinheiro, mas antes dele virar dinheiro, aquilo já agrega muito, você sente que você contribuiu, mas tudo bem, não é uma coisa filantrópica, não contribuiu para a sociedade, a sociedade é um lugar melhor, não, mas você realmente fez algo que as pessoas veem valor. Isso pra mim é o mais, mais baixo. Sua maior decepção nesses 500 anos? Me quebrando. Só falta um. Maior decepção. Bom, como eu falei, eu fracassei muito e nada disso foi decepção. Claro que eu preferia ter acertado em todas as vezes, inclusive eu fui, não sei se vocês conhecem a BrasPag, o fundador da BrasPag, o André Estrides, foi meu sócio numa das startups que eu tive antes, chamada Paga Fácil, e a gente pendeu a Paga Fácil, mas, e logo depois ele me chamou para ser sócio dele na BrasPag. E, bom, não topei, achei, não quis assumir o risco. Eu acho que esse talvez tenha sido a minha maior decepção. obviamente não ter entrado na BrasPag, mas conceitualmente ter, em alguns casos, não assumido o risco. Toda vez que eu assumi o risco, ou deu certo, eu ia com isso, ou deu errado, eu aprendi com isso. Então, assumir o risco é sempre positivo. A não ser que o risco seja pulado, não é alguma coisa assim, mas, do ponto de vista de empreendedorismo, assumir o risco vale a pena. Você tem um pagamento no final, seja ele financeiro, com sucesso, seja ele que aprendizado com o fracasso. Então, eu gostaria de ter assumido mais riscos. As pagas são um exemplo deles. Tem uma frase que eu gosto, um jogador de hockey famoso americano, ele dizia que você perde 100% das tacadas que não dá. É a única certeza que ele tinha, ele era conhecido por dar tacada para o gol, tipo, abriu e chutou, né? Então, ele dizia isso, falava, cara, se eu não der a tacada, se eu não der o shot, eu não vou, a única certeza que eu tenho é que eu não acerto. Então, eu tenho. Todas as vezes que eu não acertei, eu comecei cantando. É isso, né? Então, tinha bem. Vamos passar aqui para as perguntas, só para ele ficar nervoso. Eu vou deixar o microfone com ele, que eu acho que a gente consegue ouvir. Aí eu só vou pedir para a pessoa dizer o nome e aí fazer a pergunta. Tá bom? Meu nome é Daniel, o nome é quanto é o momento que você quiser para saber o que você quiser para saber uma ideia sobre o propósito que deve ser para o que ele. Como que é o que você que já vai ser para o que você quiser para o que você quiser? Para o que você quiser? meses antes de quando você vai precisar disso. É a primeira resposta. Mas esse é um dos problemas do Brasil, tá? Porque nos Estados Unidos eu diria abre agora, mudou de ideia, fecha amanhã. Eu acho que o que eu recomendaria para você quando você precisar. Enquanto você conseguir, talvez esse é um dos problemas, hoje eu tenho todas as respostas, tá? Mas na minha opinião, enquanto você consegue tocar um negócio de forma informal, ajuda, porque você tem mais mobilidade, mais flexibilidade. Se você perceber que aquilo não deu certo, precisar fechar, mudar, você tem um pouco mais de flexibilidade. Bastante o momento do CNPJ, você começa a ter uma burocracia, se você quiser fechar, o CNPJ vai perder um ano de extrato, etc. Então, enquanto você consegue vender de alguma forma mais ou menos legalizada, procurando isso, melhor, você tem mais flexibilidade. A partir do momento que o negócio começa a ter uma forma, abre a empresa, é melhor, você vai porrendo em corte e tal, mas se o negócio é recente, está funcionando, o seu cliente não está exigindo nota, você consegue, de repente, emitir uma nota sua física de RPA, talvez seria até melhor editar isso do vídeo. mas é, você vai, faz o negócio, tenta, experimenta, começou a dar certo, começou realmente a ter tração, formaliza. Acho que é uma burocracia chata, mas que vale a pena. Para o investidor, por exemplo, provavelmente, ele vai querer que se formalize isso para entrar. Olha só, hoje em dia, o governo tem um problema que está no meio e tem que cumprir dentro do hall. A gente tem que ter o PJ em meia hora que tu faz na receita. Então, resolvido o problema. Meio? 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 Eu sou a pessoa errada sentada aqui na frente. a pessoa, a pessoa, o pai e o pai. Por exemplo, O pai pode você, mas tem uma marketing de trabalho. O pai forrese, por exemplo. O CNPJ é uma formalidade, existem formas de você facilitar isso, mas isso é uma formalidade, uma burocracia legal. Isso daí é um ponto que eu nem estou, claramente, não estou tão apto a responder. Mas do ponto de vista de empresa, quando que eu sou uma empresa, já. Se eu sou uma empresa agora, eu tenho um site, eu tenho um e-mail, se você puder ter um e-mail, arroba a sua empresa, com ponto R, melhor do que um arroba hotmail, muito melhor. Mesmo que você não tenha um CNPJ, isso daí vai fazer a diferença um pouquinho mais para frente. Ter um CNPJ, emitir uma nota fiscal, mas você existir enquanto empresa, você ter um site, você ter um cartão de visita, ter uma marca, isso é algo que você pode ter, você deve ter imediato. Então, quem sou eu, quem... Oi? Olha, com certeza, eu acho que você, ou você está vendendo o seu serviço como pessoa, ou sou um funcionário, eu vou fazer, ou sou freela, vou fazer um freela, ou eu sou uma empresa. E você está associado, você é um empreendedor, é um dos sócios, é outro mundo. Então, se você tem uma empresa, tenha uma empresa, mesmo que o CNPJ fique um pouquinho para frente. Mas se posiciona, quer dizer, se você quer ser um freela, ok, isso. Não tem nada errado nisso, mas entenda que existe uma diferença entre ter um negócio, uma empresa, e ser um freela. É, então... ... Eu estou... Não sei se você, a primeira parte, quando um empreendedor vai se saber onde você quer que ele é o negócio. Ele está aqui em negócio, porque... Um projeto que não tem... Não tem dinheiro que o pai estiver, mas tem tudo aqui em mente, e o que eu não posso. Uma empresa que faz uma oferta para todos os negócios e evita a dúvida. Se você continuar com os negócios por um tempo, você pode chegar a um ponto muito bom ou é um emprestado. Como avalia isso? Como você quer ver se não pode se avaliar? Eu acho que faz isso mesmo que ele está recutando, posso vender para eles? Não, porque ele está falando menos do que, mesmo álcool computado, mesmo álcool... Bom, álcool tem. Ele quer comprar você 100%, tirar você do negócio e ficar com o negócio para ele. O produto. Bom, se o produto gera receita, aí você está entrando um pouco em valuation, se o valor está certo. Isso é uma coisa complicadíssima. Se o produto tem receita, gera dinheiro, existem modelos financeiros para fazer isso. De frutos de caixa descontado, ou se você transformar isso em uma área de negócio, se você tiver um evitida, tem múltiplo de evitida. Não sei se está nesse estágio. Quando está nesse estágio, mais maduro, gerando receita, você tem modelos relativamente simples de chegar num número, pelo menos um número basal para começar uma conversa. Quando não está nesse estágio ainda, aí ó... sentir, parejar, não tem muito jeito. Agora, se a pergunta é se eu devo vender ou não, aí eu não sei, eu acho que você tem que conversar com o homem no espelho, como dizem. porque fica muito difícil. Eu acho que a pergunta, por exemplo, eu faria uma pergunta de volta para você. Se você vender e pegar o dinheiro, o que você faria? Um novo projeto. Então, está respondido. O valor não faz tanta diferença. O que faz diferença é, cara, alhaçou seu sangue nos olhos. Se o sangue diminuiu, se pôs um políriozinho nesse projeto atual, o cara vende, porque a tendência é piorar. A tendência é cada vez mais você ter menos interesse, e com menos interesse o projeto dá menos certo, e com menos certo ele vale menos. Então, sai fora, faz uma parganhadinha básica aí, tira essa grana e investe em um novo projeto com o sangue máximo nos olhos. Eu farei isso. A pergunta aqui. Oi, Leonardo. O que é? O que é? É... Se você deixou todo o lado, né, que eu já disse em livros, é bem importante ter o protótipo, ter o MVP e tal. Normalmente, você chega na santa data, né, nessa hora, na hora de expandir o MVP. É... A busca normalmente pelo dinheiro, para expandir negócios, ou seja, uma busca por marketing, uma busca para melhorar esse produto, quando o tempo não está acabado, não está funcionando o mercado. Bom... Parir, tá? Depende de caso a caso, a resposta é mais fácil e sempre depende. Se você mais gosta do problema, você tem duas opções, tipo algo que está puxando o marketing, ou que está puxando melhorar o produto? Olha, eu assumo que o MVP é um produto minimamente viável, o que significa o seguinte, que é um produto que já atende alguém, do jeito que está hoje. ele poderia atender melhor, ou há mais gente, se ele fosse melhor ou maior, mas ele já atende. Então, geralmente, o que eu prefiro é o seguinte, eu vou, eu preciso do investimento para vender esse produto, mas... Ah, tudo bem, parte do investimento vai ser para desenvolver o produto? Ok, faz parte do modelo também, você vai ficar tirando, é muito cedo para você ficar tirando o leite dessa vaga. Um bezerinho ainda, então... Então, obviamente, a evolução do produto é um destino racional para o recurso. Só que eu, pessoalmente, prefiro que parte significativa desse investimento seja em vendas. E aí, dependendo do produto, pode ser vendas diretas, pode ser marketing, etc. O que que isso... Por quê? A resposta do... Por que que eu acho que isso é o melhor? Porque isso me diz o seguinte, que eu tenho um produto que já tem valor, já tem clientes interessados em pagar por ele, em usá-lo, em pagar por ele, já tem valor no produto como ele está hoje. Quer dizer, você já passou de uma fase importante, que é validar o produto. Ah, eu tenho um produto que funciona, um protótipo. Existe uma diferença entre um protótipo e um MVP, a minha concepção, não sei se isso é uma diferença acadêmica. Um protótipo é um produto que funciona. Um MVP é um produto que tem valor para alguém. Alguém lê valor nele. Talvez até já pague por ele. Então, se você tem um MVP, talvez venda um pouco mais para um pouco mais de pessoas, expanda sua base de clientes. Até porque a melhor forma de você evoluir o seu produto não é, como eu falei antes, mais fechado dentro do seu escritório, desenvolvendo. É ouvindo os clientes. Se você tem poucos clientes, você tem menos input, menos feedback. Se você gasta um pouquinho de dinheiro expandido na sua base de clientes, você aumenta o leque de feedback que você recebe. Consequentemente, quando você for, de fato, fazer essa evolução do seu produto, ela vai ser feita com um embasamento muito maior. Eu ouvi os clientes, ouvi muito mais clientes, e estou te fazendo com funcionalidades novas ou melhorias que muitos clientes pediram. Eu pude decidir o que fazer com o produto com base em inputs, em feedback de vários clientes. Então, esse seria, eu acho, o caminho mais lógico. Fiz o produto, tem valor. Vou vender para o máximo que puder de clientes. Vou usar essa base para, talvez, se eles estiverem pagando, ter um dinheirinho para ajudar a fazer um bolchão financeiro, e, ao mesmo tempo, escutar nesses caras o que eles gostariam que o meu produto tivesse. Novas funcionalidades, outros problemas que ele tem hoje que deveriam ser melhorados. Muito mais do que pegar esse dinheiro e continuar botando em cima do produto, desenvolvendo. E aí, quando ele tiver um milhão de reais investido no produto, eu vou levar ele na rua e vou descobrir que esses últimos 900 mil reais que eu investi foram, de maneira certa, errada. Então, não é nem questão de venda por venda. É questão de venda para conseguir entrar no cliente que vai te dar o feedback real. E, se você conseguir vender, para mim, tem muita gente que fala assim, ah, receita, pô, não quero receita. Receita muito cedo para pegar receita. Para mim, receita é uma coisa incrível. Não pelo dinheiro. Porque o cliente pagar um real, emite uma nota fiscal, um boleto bancário de um real para esse cara. Se ele pagar esse boleto, um real, dez ou cem, não faz diferença. Se ele pagar esse boleto, ele está te dando uma mensagem incrível de que ele está disposto a pagar aquele produto. Qual o valor, depois, é um... É difícil chegar no número certo. Mas, fazer o cliente convencer o maior número possível de clientes a pagar, isso te dá uma validação muito grande. Inclusive, no Harvard Angels, um dos pré-requisitos para a gente receber um projeto lá, é que ele já tenha alguma receita. Aí, quando eu falo isso, há quanto de receita? Eu falei, não sei, dez reais. Porra, dez reais, o que é isso? Dez reais. Porque, de zero para dez, é muito mais difícil do que de dez para cem. De cem para mil. É muito mais fácil ganhar cem, você expandir para ganhar mil, do que você não ganhar nada e expandir para ganhar dez. Isso é incrível. Parece uma coisa absurda, mas, incrivelmente, é verdade. Porque você realmente passa a dar esse pulo mágico de fazer o cliente pagante. Ou seja, qual for o valor. Então, não sei se eu respondi ou desvi a sua pergunta, mas, mais ou menos, por aí. É, só cuidado com o marketing, porque assim, marketing é... Assim, geralmente, é o que eu penso, foi o que eu respondi. Mas, marketing é uma coisa perigosa. Porque eu já passei por isso, em algumas das minhas fracassas. Já passei por uma empresa que a gente botava cinquenta mil reais por mês no Facebook de marketing. E, bom, cheguei a ter cem mil curtidas na minha página. E não ganhei um real com isso. Bom pro Facebook, né? O que você falou como investidor, que você procura um empreendedor ou um tipo de empreendedor. Mas, sobre o plano de negócio em si, o que deve constar no plano de negócio? Na escola de negócio, a gente aprende a fazer aquele carinha máximo. E agora, o pessoal fala que eu faço canvas, um papel que a gente peça, tá bom? Qual é a virtude da visão e das projeções que a gente tem que ter no plano de negócio para chegar no investidor como você? Olha, eu vou responder por mim, tá? Não posso responder por todos. Inclusive, o próprio Harvard Angels. Quer dizer, é um grupo que tem oitenta e seis membros. Cada um pensa de um jeito. Então, o Harvard Angels é ótimo. Então, eu vou responder por mim. Eu acho que... Eu passei por isso quando fiz engenharia na CURC. A gente estava começando com essa história de empreendedorismo. E, na época, a sensação era essa. Plano de negócio, escalhamaço, planilha de projeção de cinco, dez anos. E... Nunca deu certo. Todo tempo que eu gastei fazendo isso, depois eu gastava um tempinho rindo. Um ano depois eu gastava rindo daquelas projeções malucas, daquelas coisas. Eu acho que o que prova para o investidor o seu negócio é a execução que você deu para ele, o resultado que você teve com essa execução. O que está escrito no plano de negócios vale muito pouco. Porque... Papel aceita qualquer coisa. Vou botar planilha, papel, ideia, cliente. Pô, o cliente vai amar meu produto. Eu vou ter cem mil usuários de um mês. Ok. Você pode estar errando para menos ou para mais. Geralmente, você erra para mais quando você escreve, né? Mas já vi muitos casos que o cara errou para menos. Então, assim, para que eu vou escrever isso? Vou executar um mês? Um mês é muito pouco tempo. Vou executar até um mês. Eu vou chegar, olha aqui. Eu fiz o produto e em um mês eu tenho x usuários. Você tem um número concreto para eu mostrar. Isso vale infinitamente mais do que o que é que você tenha escrito no papel. Então, assim, esse negócio de campos, etc., é uma evolução disso. Perceberam que não faz sentido eu pegar um empreendedor com uma ideia, com uma energia, amarrar ele, acorrentar ele na cadeira e falar, escreve aí, escreve aí seis páginas de business plan. Cara, o tempo que ele gastou ali, ele tenta fazer o negócio acontecer. Então, faz o mínimo necessário para você saber o que você está fazendo. Também nessa aí fica uma barata correndo, rodando. Também não é por aí. Então, o Canvas é uma tentativa, é uma ferramenta que é criada para tentar dar uma direção. Mas isso muda o tempo inteiro. O mercado muda, o cliente muda, você acha que o cliente quer uma coisa. Você faz um MDV ou um pacote que vai na rua, o cliente fala, o que é isso? Não quero nada disso. Você entendeu tudo errado. Então, e aí você vai em ajuste. Se você tiver que ajustar o seu business plan de 100 páginas, meu amigo, você vai passar um ano fazendo ajuste, 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 e você não tem nada concreto para mostrar. Então, investidor em geral, eu particularmente, mas as pessoas mais próximas que eu conheço, querem ver resultado. O que você vai fazer daqui para frente, obviamente, você precisa dizer. Qual o seu plano? O que você pretende fazer com isso? Só que não um gamado sem fácil, porque eu não vou ler. Pode mandar, mas eu não vou ler. Eu vou dar uma olhada rápida, assim, nos títulos. Então, põe o seu tempo e o meu tempo, como em qualquer investidor. Faz o produto. Tenha o resultado. Fale com o cliente. Para mim, a coisa mais incrível, o maior insight que você pode ter, não é fazendo cursos, não é lendo livro, não é, sei lá, meditando. Pega o seu produto. Fala com o cliente. Pega o seu produto, leva para o cliente e fala, cara, olha aqui, o que você acha? Você paga por isso? Ah, paga. Na hora que você pergunta paga, todo mundo fala que paga. Então, toma aqui o boleto. Paga. Pagou? Paga. Isso. E traz essa história para que eu, como investidor, você me conquistou. Você pode escrever o que você fizer no papel. Pode ser verdade. Pode ser. A única coisa que eu vou saber é que você gastou um tempão escrevendo um monte de coisa no papel que você poderia estar gastando fazendo o produto e conversando com o cliente. Então, eu não sei. É chato. É chato. Porque eu também já perdi vários créditos e várias horas de aula ali fazendo business plan, aprendendo como escrever um business plan, impor planilha financeira, como é que eu faço as coisas e tudo. E, bom, aprendi que na prática não adianta. Então, realmente, se eu for fazer uma usina hidrelétrica, faz uma análise custo-benefício, ok. Startup, principalmente tecnologia, vai no Canvas e faz rápido o Canvas. Se você estiver fazendo o Canvas, está fazendo errado. Os hidrelétricos têm parâmetros de comparação, né? É, com certeza. Quanto mais você inova, mais você está correndo no escuro. Então, vai fazer o que? Vai escrever um livro sobre outras empresas que fizeram uma passada? Faz. Faz e descobre o que acontece. Mostra para o investidor que você botou o carro na rua, descobriu, aprendeu e continua evoluindo. Isso é o que eu mais gosto de ver. Por isso que eu falei um pouco tempo atrás, que eu gosto de conversar com empreendedor antes de investir algumas vezes. E, para mim, o grande valor, o grande segredo ali não é porque cada ponto é a derivada. Não sei quem é de engenharia, mas não é o valor. É a derivada do valor. Quer dizer, o que variou entre uma análise e outra. Se num ponto o cara tem uma ideia brilhante, tem uma base de clientes enorme, etc., legal. No ponto seguinte, no ponto que aquilo cresceu, melhorou, evoluiu, essa diferença, esse delta que é o pulo do gato. É aquilo que mostra que o cara está trabalhando, está correndo atrás. leve o delta para o investidor. Agora, acho que já chegamos na hora, 9h30. Queria fazer aqui os agradecimentos finais, primeiro a cada um de vocês. Espero que tenha valido a pena o tempo investido. Quando a gente está falando em empreender, o nosso maior ativo é isso, é o tempo. Acho que a gente falou muito disso aqui. Acabamos de falar. Quanto tempo você gasta fazendo um business plan? Vai executar. Vocês poderiam estar executando. Ficamos aqui três horas. Então, espero que essas três horas, quase duas horas, que isso tenha valido a pena para vocês. Não só para quem está empreendendo, mas para quem está pensando em seguir nesse caminho. E tenho certeza que tanto eu, quanto o Bernardo, quanto outras pessoas com um pouco mais de experiência aqui, tenho toda disposição em colaborar, compartilhar. Esse é o espírito. A gente está aqui fazendo isso. Estamos os dois aqui também, investindo o nosso tempo para poder disponibilizar isso para vocês. Porque a gente acha que é quase natural. Depois de um tempo de estrada, a gente começa a ter esse sentimento de querer dar retorno. Eu acho que é bom que a gente pode fazer isso e que tem gente além de nós também com essa mesma filosofia aí. Bom, é isso. Eu queria pedir uma salva de palmas aqui para o Bernardo. Aplausos. Obrigada. Obrigada. Obrigado.